O Enix Canal Notícias Varidades Olá amigos segundo informações da internet grupos de WhatsApp Aconteceu um grave acidente de trânsito próximo a Ipatinga Barra Santana do Paraíso que acabou resultando em morte de um motoqueiro fato Domingo 10 de maio de 2020 Um motociclista acabou vindo a óbito no HPS O motociclista ficou gravemente ferido em um acidente na Serra da Viúva, próximo a Santana do Paraíso MG próximo a cidade de Ipatinga MG O corpo de bombeiros foi acionado para prestar socorro e esteve no local do acidente, envolvendo um automóvel e uma motocicleta Segundo as informações A vítima, que pilotava a motocicleta, teve ferimentos graves com fratura do membro inferior O motoqueiro foi socorrido pelo corpo de bombeiros e encaminhado para o Hospital Márcio Cunha em Ipatinga MG ficando aos cuidados médicos A polícia militar esteve no local e as causas do acidente ainda não foram esclarecidas Expressamos nossa solidariedade aos amigos e familiares da vítima Com informações do grupo em cima da notícia agora E colaboração de Poenix Canal Notícias e Variedades Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito, clique no joinha Acione o sininho e ajude o canal a crescer Obrigado valeu Poenix Canal Notícias e Variedades Olá amigos Segundo informações Obrigado por assistir